Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Hamilton Oliveira, hoje eu trouxe uma aula especial para vocês. Hoje eu vou passar alguns macetes que quase você não encontra em lugar nenhum. Quase professor nenhum ensina isso para os alunos, eu não sei porquê, mas eu vou ensinar para você agora. Sabe o que é? Muita gente pergunta, professor, eu sei fazer as mesmas escalas que você faz, mas o meu solo não fica bonito quanto o seu fica. É esse detalhe que eu vou passar para você agora, é uma coisa muito simples. É só você fazer isso aqui, 10 minutos por dia, que você vai desenvolver assim, no piscar de olhos. Preste atenção, Lá menor. Isso aqui foi um pequeno improviso que eu fiz, para você ter uma noção. O detalhe é muito simples, pessoal, é muito simples. Eu vou passar para você agora e você vai praticar 10 minutos por dia. Vamos começar com o acorde de Lá menor. Mas antes de eu dar início, você vai adicionar o meu número novo de WhatsApp que está aqui em cima. Porque eu estou usando agora esse número novo. Se você tiver de entrar em contato comigo, mandar uma mensagem para conhecer as nossas promoções, me manda nesse WhatsApp, que o outro número antigo, eu tive um problema e estou recuperando ele ainda. Não perdi aquele número, eu estou recuperando. Me manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui, dizendo que você tem interesse de conhecer as nossas promoções de aulas. As escalas ao longo do braço do violão, tudo o que você quiser. Está ok? É só mandar uma mensagem. Então vamos lá. O macete está aqui, pessoal. Está nesses pequenos semitons aqui. Está vendo? Imagina que você está aqui. Imagina não. Você vai pegar o seu violão agora e vai fazer esse acorde de Lá menor aqui. Essa pestana está aqui na quinta casa. Essas dicas valem ouro, pessoal. Aproveita a oportunidade. A pestana está aqui na quinta casa. Certo? Vou ficar nessa posição aqui para ficar melhor para você. Aqui. Agora você vai fazer o seguinte. Você percebeu que você está tocando da sexta corda até a primeira. Não é isso? Então, cada nota você vai ter que memorizar aqui. Onde que está? Está vendo? Esse dedo aqui está pegando as seis cordas aqui. Está vendo aqui? Na quinta casa. Só que esse dedo três veio para cá, para a quinta corda na sétima casa. E a quarta corda na sétima casa. Você vai pegar antes, um semitom antes de cada nota que pertence. Da nota justa do acorde. Isso aqui. Está vendo? Isso aqui são as notas justas do acorde. Está vendo aqui? Você formou. Agora você vai vir fazer isso aqui. Você vai pegar um semitom. Antes de cada nota justa, você vai tocar. Bate um toque e vem para ela. E cai na nota justa. Então, se a nota justa da primeira corda está na quinta casa, você vai bater na quarta casa. E vai para a quinta casa. Primeira corda. Segunda corda, a nota justa do acorde está aqui. Na quinta casa. Você vai fazer a mesma coisa. Na segunda. Quarta casa. E vem para cá, para a quinta casa. Terceira corda, a mesma coisa. Nota justa. Aí você vem para cá, um semitom. E vai fazer isso aqui. Está vendo? A quarta corda aqui, a nota justa, está na sétima casa, não é verdade? Então, você vai vir para cá. Para a sexta casa. Um toque. E para na sétima casa. Na quarta corda. Quinta corda, a mesma coisa. Nota justa na sétima casa. Você vem para cá com o dedo 1. Na sexta casa. Então, o toque cai na sétima casa. Está vendo aqui? E agora aqui, a nota justa da sexta corda está onde? Está aqui na quinta casa também, não é? Então, você vai vir para cá. Quarta casa. Quinta casa. Na sexta corda. Então, você vai fazer isso aqui. Você vai praticar desta forma. Uma paletada para baixo, uma para cima. Uma para baixo, uma para cima. Você também pode descer. Mesma coisa. Começando da quarta casa aqui. Na sexta corda para ir para a justa, né? Só que da sexta corda para a primeira. Vamos lá? Aí, se você conhecer a escala, por exemplo. Você conhece a escala aqui. Aqui. Preste atenção. Se você implementar esses pequenos detalhes na escala. Preste atenção comigo. Você está fazendo a escala de Lá menor. Aqui é a escala de Lá menor, não é verdade? Agora, você quer implementar no seu solo esse pequeno detalhe. Se você for criar, improvisar, ou até colocar um arranjo na sua música, você pode implementar essas notinhas. Está em Lá menor o acorde. Não é verdade? Está vendo como é que fica bonito? Lá menor o acorde. Lá menor. Está vendo? Só você implementar. Tanto um semitom, como você subir a notinha também. Pessoal, esse macete quase ninguém passa. Você pode fazer no acorde de Lá menor. Você pode fazer no acorde de Lá maior. Está o Lá maior aqui? Você vai treinar também no acorde de Lá maior. No acorde de Lá maior. Está vendo aqui? A diferença entre Lá maior e Lá menor é a terça. Aqui é a terça maior e a terça menor. No Lá menor, você puxou da quarta casa, na terceira corda, para a quinta casa. Para a sexta casa, a diferença é só essa notinha. Do acorde de Lá menor para o acorde de Lá maior. Só tem uma notinha de diferente. Ó Lá menor. Usando dois dedos. Agora o Lá maior. Lá maior, hein? Restando. Agora. Pronto. Voltou normal? Vai descendo. Lá menor. Já mudou. Está vendo a terça? Porque a terça é que define se o acorde é maior ou se o acorde é menor. Pessoal, é muito interessante. Por que eu vim para cá? Depois eu vou dar continuidade desse tipo de aula. Não tem o Lá menor aqui? Aqui, a tríade de Lá menor é um formato de Ré menor, só que eu estou aqui na nona casa, com o dedo 3 aqui, com o dedo 2 na terceira corda. Nona casa. Está vendo? Aqui na primeira corda é a oitava casa, e na segunda corda é a décima casa. Aqui é uma tríade de Lá menor. Então, ó. Está vendo? Desculpa. Tríade de Lá menor. Valeu, pessoal. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp novo, que está escrito aqui em cima. aqui. Deus abençoe a todos. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe lá nos comentários, que eu vou postar mais vídeos desse jeito aqui. Está ok? Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Amém.